Bom, estou aqui com o Giovanni, jogador do CT Vicentino, que hoje infelizmente acabou perdendo 4x2 contra o Premier aqui pela Copa Lef de Futsal. Fala um pouquinho aí para a gente sobre essa partida e o que faltou para sair com a vitória. A gente iniciou a partida bem, só que aí parece que a gente deu uma desanimada. A gente conseguiu fazer um gol no final, mas acho que foi bom para ficar de aprendizado. Agora treinar um pouquinho mais, caprichar um pouquinho mais nas finalizações, apertar um pouquinho mais a marcação no próximo jogo e conseguir sair com a vitória? Com certeza, né? O que você achou aí da sua atuação? Fez um gol? Fiz, acho que eu joguei bem, algumas partidas eu errei, mas acho que eu fiz uma boa partida. E vai dedicar o gol aí para quem? Para a minha família que veio me assistir hoje. Está dedicado então, boa sorte para você e para a sua equipa aí nas próximas partidas. Obrigada.